E essa notícia de agora é uma curiosidade. A corrida eleitoral para a Prefeitura de Terezina segue. Até o momento somente cinco candidatos realizaram a chamada declaração de patrimônio ao Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, nós temos esses dados para compartilhar com vocês. Vamos acompanhar caso a caso dos cinco candidatos que já declararam até o momento o patrimônio que possui. O primeiro candidato é Tony Kerley, do Partido Novo. Ele declarou R$ 706.271,80 em bens. Teucírio Carvalho, que é do Partido Mobiliza, declarou um patrimônio de R$ 445.000. O próximo candidato é Silvio Mendes, que atualmente está no União Brasil. Declarou mais de R$ 2.000.000 em bens. E o doutor Pessoa, que é o atual prefeito em busca da sua reeleição. Atualmente, o doutor Pessoa está no Partido PRD. Ele declarou um patrimônio de R$ 1.473.542,88. Santiago Belisario, do Unidade Popular, declarou R$ 103,65. Aos poucos, à medida que eles vão fazendo a declaração no TSE, a gente vai pegando esses dados e trazendo para apresentar a vocês, para que vocês saibam de todos os detalhes dessa corrida eleitoral. Ainda falta gente, falta muita gente e nós vamos trazer todas as informações para vocês aqui no Conversa Franca.